O cara caiu na água ali, vocês escutam um barulho de osso quebrando O cara bate nos navios, é meio prensado aqui pelas madeiras do navio Vê que... Foi um negócio cabuloso Mas vocês só escutam um barulho, tá? Às vezes vocês não puderam presenciar a cena Ele caiu no fogo, hein? O máximo, quem viu ali foi o Bardo que viu sangue na lateral do navio ali, assim Tá achando irado Ó o Germano instigando o grupo contra o Mago de novo Deus tá vendo, Germano Deus tá vendo Ué, ele foi com o cara no mar Na minha opinião, você jogou errado Não, não jogou errado Vixe, pra caralho Não joguei errado Foi certinho, você fez os caras andar e tomar ataque de oportunidade Vai ter o trash-top Se não tivesse isso aí, eu tinha tomado dano e os caras não iam andar e ainda atacar em vantagem E não é nem... Verte, você me salvou, obrigado Eu acho que os caras atacam em vantagem de qualquer jeito, caralho É, mas eu não sabia, porra Joguei certo Se fosse outra coisa, eu não ia ter Não, que você... Você não jogou certo, porque o que acontece agora é muito feio de ver Ah, é, né? Só porque o capitão dos caras caiu no barco? Não sou eu que eu vou jogar agora e daí eu fudeu, eu não vou morrer? Não, agora são os carinhas do Aqua Ah, então sim, eu vou morrer Obviamente, eles largam a porra do negócio Sacam suas espadas e vão pra cima do barro em defesa Eu vou criar um novo personagem aqui O garoto ali no chat Tem... qual que é o AC? É 20 ou não? Barca em movimento, tem desvantagem no ataque ou não? Ó, eu tenho... o meu personagem, ele tem um tambor, ele pode dizer Se fosse defender, não pode Até que horas a live vai? Até a hora que o Germano aguentar, hein? Provavelmente esse combate, hein? Nada Gente, eu só quero dizer uma coisa pra vocês O Germano é forte, rapaz O meu CA é 13 e eu tenho 18 de vida Adeus Cara, você tomou 15 de dano Como? Nossa, porque você me favoreceu, que eu sei Não é possível Obviamente Ah, foi 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 sim Quer que eu rola aberto? Não, não rola aberto Tô feliz, eu sei Pior que o Germano é só tudo pra caralho É um elástico Tá bom Germano mais bárbaros combinam Cara, quantos críticos eu já deixei de dar, não sei Nessa vida, nossa, esses não tem noção, velho Ô, louco Vocês não tem noção É... beleza, é o Ginovashi Ginovashi vê o cara ali em apuro Como ele é um cara de boa índole Eu irei confirmar agora, né? Óbvio, neutral good Ele vai ver que um dos caras tá bem ferido Acerta o cara, mete ele Ô, mestre, ele tomou 15 de um cara Só Não, foi os três Três na soma ali Uhum Ginovashi derruba mais um ali Obrigado O que você tá fazendo, Ginovashi? É Eu pergunto pra ele, mestre, porque tipo, ele tá ajudando o cara ali que... O cara que te ajudou e deu mais ano que você Tá matando inimigos Se mexer assim, ó Eu vou vir até aqui e depois vir até aqui Aí eu flanqueio ele Não flanqueio? Mas pode ir em diagonal mesmo, pô Pode, porque tu entrou na área dele Não, não, não Andar na área dele não faz diferença Não, é porque é sair da área que é o problema Entendeu? Você dá desengage que é o problema Você tem que subir mais um Você tem que subir mais um Ah, é verdade, é verdade, é verdade Ele tem que fazer o contorno Ah, tem razão Dá pra dar a volta Dá pra dançar a ciranda Dá pra vir aqui de novo Dá pra ir pelo Darkness Não fode comigo Bebeza, né? Ué, mas dá, ó Ah, eu sei que dá, cara E velhos da escuridão, hein The Darkman Ah, pegadinha do Alandris, velho Saindo do Darkness tem vantagem pra atacar, né? Ele tá saindo, pô, o cara não tá vendo Ele tá uns nec Não fodei você Eu fico muito grato Eu fico mal, só foda Você vai me explorar Só que você fugiu